Neste mês também as emissoras públicas do estado fazem aniversário. Hoje a TVE faz 42 anos e a FM Cultura 26 anos de história. Paradinha com a bicicleta para aumentar o volume. No dial, a companheira dos trajetos de Luiz Fernando. A FM Cultura no 107,7. Existe personalidade nos programas da rádio. A rádio tem uma responsabilidade com o público também, né? Que eu acho que é um diferencial também. A FM Cultura foi fundada em 1989, quando os aparelhos ainda rodavam discos de vinil. 27 anos depois e com tecnologia digital, a rádio mantém o perfil diferenciado na frequência modulada. Informação jornalística, cultura e programação musical. Com MPB, jazz, rock'n'roll, samba, músicas gaúcha e erudita. Fala muito música clássica, mas as pessoas não sabem o que é música clássica. As pessoas, ah, é bonito, mas por quê? Qual é a origem? Como é que foi criada? A música, ela aumenta a tua imaginação. E tendo alguém para te contar uma história, isso se torna muito mais atrativo e você grava muito mais. A música de qualidade, principalmente a que nem sempre tem espaço em outras redes, também está na TVE. Como no Estação Cultura, que há 21 anos é o espaço diário para o jornalismo cultural e que divulga gerações de artistas. O meu pai é músico e ele já gravou vários programas lá, minha mãe também é bailarina, então eu já fui lá várias vezes desde pequeno e depois ter entrado no estúdio eu com a minha banda, assim, para mostrar o nosso trabalho. O primeiro lançamento foi até meio sem querer, assim, o pessoal da Estação Cultura descobriu nossa música. E esse espaço para mostrar que a gente também faz coisa bacana é bem importante. Está mandando derrubar essas árvias aí? Mas é claro, é claro, olha, eu tenho um rebanho de boi. Na memória afetiva dos 42 anos da TVE, para muitos estão os programas infantis, como Gauchíssimo Pandorga, uma produção totalmente local que começou em 1988 e já foi premiado internacionalmente. Eu achava incríveis aqueles fantoches, né? Ficava imaginando a fantasia que havia por trás daquele desenho, a criatividade e o esforço de vocês poder se unir para poder fazer essa montagem incrível, né? E a TV que nasceu para ser educativa nos anos 70, nas décadas seguintes foi definindo um perfil jornalístico. O TVE entrevista ao tempo do presidente Cândido Norberto, que era um programa absolutamente livre de entrevista, observando isso que nós pedimos sempre, que é liberdade permanente de expressão. Além dos noticiários, a TVE sempre manteve programas inovadores. O Sete no Ar tinha 15 apresentadores, 40 produtores e uma nova linguagem. E ainda, os programas que trouxeram a juventude para a TV na década de 1980, como o Pra Começo de Conversa, no estilo de bate-papo sobre temas polêmicos. E o Que Zumba, com a sua arquibancada de debates. Uma TV alternativa, realmente, porque a gente quer outras coisas, né? Outras vozes que não sejam aquelas já organizadas. A TVE tinha uma qualidade que eu só encontrei fora do Brasil, na TV francesa e na TV alemã, que é um padrão de qualidade, e BBC também. Então, para mim, é magnífico comemorar com vocês. Eu gostaria que continuasse a defesa do consumidor. Eu achava super importante, porque eu orientava o consumidor e dava informações para as pessoas que tinham dúvidas, para onde é que elas iam, o que elas faziam, quando elas queriam reclamar. A TV pública tem que ter esse tipo de programa, porque não tem... Se pressupõe que seja uma TV pública, uma TV para todos, e que não tem compromissos nem com uma coisa nem com outra. Nos temas, nos formatos, no tipo de cobertura, as emissoras públicas dos gaúchos dividem a celebração do trabalho realizado com o público fiel de sua programação. Fico muito feliz de vocês fazerem parte da minha história, né?